Há 30 anos, esses partidos estão no comando em Goiânia, no estado de Goiás. Eu venho para romper, eu sou a novidade desses grupos, sou diferente. Minha campanha vocês viram que é diferente. Não tem aquele monte de bandeira, um monte de cartão, um monte de gente sem fazer nada andando atrás do candidato. O senhor fazer campanha sozinho nas ruas não é um pouco estranho? Não, não pega mal, não parece que está muito isolado, falta de apoio? Não pode passar essa mensagem ao eleitor? Vamos deixar para dia 2 de outubro, porque quando você quebra um paradigma, quando você faz algo novo, imediatamente você é criticado por isso. Agora dá uma andadinha atrás desse pessoal que foi no mercado A, na praça A, pergunta para o eleitor. Aí eu pergunto para você, como eleitor, o que você acha disso, Eduardo? Você ter 40 pessoas atrás de um candidato, quem que tem que pedir o voto? Não é o candidato a prefeito, não é o candidato a vereador. Por que tem mais 30, 40 pessoas sem fazer nada atrás dele? Atrapalhando, nas calçadas, atrapalhando as pessoas que caminham, os idosos, as mulheres, as crianças, atrapalhando os comerciantes. 30, 40 pessoas querendo entrar na loja do comerciante para pedir voto para ele. Então se tiver 30 pessoas querendo andar junto com o senhor, o senhor não vai aceitar? Na verdade, quem tem que pedir voto sou eu, né? Quem tem que pedir voto sou eu e eu candidato a vereador. Nós que temos que ir até o cidadão, não é colocar... Nós não estamos numa nova legislação eleitoral. Nós não estamos onde se diz que você deve fazer contenção de despesas. Será que essas 30, 40 pessoas aí e os carros que estão parando nas proximidades, engarrafando tudo, evitando que o cidadão de bem fique ao redor dele, vão ser lançados na campanha eleitoral? Porque se você está prestando trabalho voluntário, eu quero ver, depois quero ver pela fotografia de cada um deles, se todas as pessoas que estão atrás desses candidatos, se eles estarão entrando, muitos funcionários públicos, de gabinetes de deputados, se eles estão entrando na conta dos pré-candidatos. Eu quero ver se a justiça eleitoral, porque se estão ali, eles são voluntários. Se estão voluntários, eles têm que doar o serviço deles. Se tem que doar o serviço deles, eu quero ver, eu tenho as fotografias e o mar já feitas. Eu quero saber se aqueles 30, 40, 50 pessoas que estão andando atrás de cada candidato, se estão registrados na justiça eleitoral. Bora ver isso daí. 7h53, estamos entrevistando o delegado Valdir, candidato à prefeitura de Goiânia pelo PR.